Hoje nós vamos entender um pouco como funciona Lógica Fuzzy e fazer um exemplo de um problema, resolver um problema em Lógica Fuzzy. Como todos os outros temas que a gente abordou hoje, qualquer um desses temas, seja redes neurais, deep learning, apresagem por reforço, algoritmos genéticos e Lógica Fuzzy, todos esses seriam, se desdobrariam em um curso, um curso à parte, um curso focado apenas naquele tema, talvez até mais de um curso, cada um desses temas se desdobram em muitos outros assuntos. Lógica Fuzzy também, então eu não quero que vocês tenham a impressão que a Lógica Fuzzy ela é só o que eu vou mostrar hoje, eu vou mostrar o básico, certo? Como eu poderia, a gente estudou muito, o nosso foco foi muito aprofundado em deep learning e redes neurais, mas vocês viram que já nas primeiras aulas a gente tinha uma ideia como funcionava as redes neurais, daí a gente foi aprofundando, aprofundando mais, certo? Se a gente tivesse parado naquelas primeiras aulas, vocês teriam uma noção, mas não é uma visão tão completa, né? Então a gente sempre tem, quando a gente decide aprofundar num tema, a gente acaba sacrificando outros, né? Porque o tempo é limitado. Então nesse sentido eu quero que vocês entendam que Lógica Fuzzy era um tema que foi muito estudado. Ele começou principalmente na Ásia e no Japão e depois por algum motivo, assim, aqui na América Latina, ele seguiu como um tema muito popular e hoje é um tema talvez um pouco menos popular do que foi antigamente, tá? Mas ainda é um tema que se vê trabalhos recentes sendo, que surgem, né? E ele pode também ser integrado com redes neurais e outros temas, tá? Lógica Fuzzy não é aprendizagem, não é uma técnica de aprendizagem de máquina, mas sim é uma técnica que permite a gente lidar com, principalmente assim, com o tema de variáveis que não são definidas de uma forma muito objetiva. quando a gente trabalha, por exemplo, pra traduzir o conhecimento de um especialista que fala em linguagem natural, traduzir isso pra código, né? Quando a gente quer tentar trazer uma intuição ou algum tipo de entendimento qualitativo, né? a lógica Fuzzy, ela permite que o computador vá além do zero ou um, né? Que a gente geralmente trabalha com zero ou um, né? Que se é isso, então aquilo, né? E a lógica Fuzzy, ela é um artifício matemático, uma forma muito esperta, inteligente de transformar para o computador, ter uma regra que transforma, né, as variáveis que são quantitativas em variáveis qualitativas e vice-versa, transformar variáveis qualitativas em quantitativas também, tá? Então o Fuzzy, da lógica Fuzzy, a palavra Fuzzy, né? Às vezes a gente traduz para nebuloso, né? Nebuloso, névoa, né? A névoa, o mist, né? O nebuloso quer dizer que é um gradiente, é uma coisa que não é assim branco ou preto, né? Existe um limite que não é bem definido, certo? Existe um entendimento, assim, mais, a gente fala assim qualitativo ou Fuzzy, né? De alguma variável, né? Então, o tema, eu chamo de lógica Fuzzy, né? A gente vai usar essa terminologia aqui, mas às vezes também vocês vão ver o nome de Fuzzy Sets, né? Conjuntos Fuzzy, porque a lógica Fuzzy, ela na verdade, ela é uma extensão também da teoria de conjuntos, certo? Então, Set Theory, né? Se vocês já estudaram um pouco também de lógica booleana, vocês sabem que a lógica booleana, ela é, ela tem uma dualidade, uma analogia com a teoria dos conjuntos, né? Então, a operação E, né? É uma intersecção entre dois conjuntos, a operação OR é uma união de conjuntos e etc. Então, a lógica booleana e a teoria dos conjuntos, ela tem dualidade, né? São basicamente dois lados, duas formas de ver o mesmo conjunto de ideias, tá? Então, a lógica booleana e a teoria dos conjuntos, elas têm uma semelhança e da mesma forma, então, a lógica Fuzzy e os conjuntos Fuzzy também vão ter uma semelhança, tá? Então, são dois lados aí da mesma teoria. Então, às vezes vocês vão ver também Fuzzy Sets, aí ele busca a analogia com a teoria dos conjuntos, ou lógica Fuzzy busca a analogia com a lógica booleana, tá? Então, essa é a ideia da lógica Fuzzy. Então, vamos começar assim, eu vou tentar compartilhar a tela, para tentar falar com vocês sobre o que que é isso, tá? A ideia é a seguinte, digamos que eu tenho, imaginem que a gente tem, por exemplo, jogadores de basquete, certo? Certo, eu tenho alguns jogadores de basquete e eu quero classificar eles, classificar esses jogadores de basquete como por altura, certo? Então, eu posso, por exemplo, determinar se um jogador de basquete é alto ou não, a altura dele, né? Se a altura dele é acima de um certo threshold, né? Eu posso definir uma altura e daí se o jogador de basquete ele é mais alto que isso, né? Se a altura é maior do que esse threshold, ele é alto, eu digo esse jogador é alto, isso é uma verdade, né? Seria um booleano 1, ele pertence ao conjunto dos jogadores de basquetes altos, né? Se a gente vai falar em conjuntos. Ou se ele tem altura menor ou igual, eu vou dizer que ele é baixo ou que ele não é alto, né? Então, de repente, eu vou, às vezes, dizer que ele é baixo, eu vou dizer que ele não é alto. Ele é alto ou ele não é alto? E se ele é alto, é apenas se ele passou de uma certa altura threshold, uma altura limite, o limiar de altura a partir do qual eu digo que ele é alto, né? Então, ele pertence ao conjunto, né? Nesse caso aqui, esse jogador de basquete pertence ao conjunto dos jogadores altos, né? E esses outros, os outros não pertencem porque eles não passaram dessa altura, né? Isso é a forma que vocês conhecem de trabalhar com conjuntos... Às vezes, quando a gente vai falando de fuzzy, né? Para contrapor o fuzzy, a gente fala do crisp. Crisp, né? Seria o conjunto que ele é 0 ou 1, que ele pertence ou não pertence, né? Então, a pertinência, o ato de pertencer ao conjunto, ele é um verdadeiro ou falso, né? Então, esse jogador pertence ao conjunto dos jogadores altos, né? O que a lógica fuzzy vai fazer é que ela vai, a gente vai, ao invés de ter um limiar, assim, tão definido, a gente vai ter, na verdade, uma espécie de uma transição aqui, uma transição de altura, onde, a partir de uma certa altura, a gente diz, né? Digamos, aqui para cima, a gente diz que a pessoa é alta, e aqui para baixo, a gente diz que a pessoa não é alta, mas existem os valores intermediários de altura, que a gente vai dizer que ela é mais ou menos alta, que ela não é completamente alta, mas não é completamente não alta, né? Então, ela vai ter uma transição, uma transição gradual, né? Para a pertinência desse conjunto, ela vai pertencer ao conjunto das pessoas altas à medida que ela vai, que a altura vai passando para esse limiar que não é completamente definido, ele não é um, esse limiar, ele não é um valor exato, né? Ele é uma transição, uma função de transição, tá? Então, essa é a ideia, se a gente faz essa analogia aqui para um jogador de basquete, tá? Para fazer isso, então, uma variável fuzzy é uma variável que, um conjunto fuzzy, né? Uma variável fuzzy de pertinência, né? Ela vai ter essa característica, onde a gente tem, a gente desenha, às vezes, o que a gente chama de funções de pertinência, elas vão ser, tipo, isso aqui, e essa função de pertinência, a gente vai ter uma variável que, digamos, pode ser a altura, que nem eu falei, pode ser a temperatura, por exemplo. Então, vamos falar de temperatura agora. Digamos que a x aqui, então, é a temperatura. Vocês enxergam bem o que eu estou colocando aqui? Estou aproveitando bastante o tamanho, já que o zoom permite um tamanho bem grande. E no eixo vertical, a gente, às vezes, usa esse símbolo mi, tá? Mi de x é a função de pertinência dessa variável aqui, que eu posso dizer, por exemplo, que é a temperatura, tá? E essa temperatura daí... Na verdade, temperatura não é uma variável fuzzy, tá? A temperatura é o domínio, digamos, dessa variável, domínio de x. Então, x é os graus, por exemplo, né? É a temperatura em graus. Aí é uma temperatura. Variável fuzzy seria uma qualidade dessa temperatura. Por exemplo, está frio, está quente, né? Isso são temperaturas, são variáveis fuzzy de temperatura. Por exemplo, frio, né? A gente está no inverno agora, aqui na nossa região, né? Então, o frio, aí depende, né? Da tolerância de cada um. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que a gente vai ter algo assim... Vai ter uma temperatura a partir da qual eu tenho certeza que não é frio. Então, essa temperatura daqui pra cá, ela não é frio, não é frio. Digamos que aqui a gente vai ter... Com certeza não é frio aos 30 graus, né? Por exemplo, né? E a gente vai ter uma transição, né? Eu tenho outras temperaturas que eu vou ter certeza que são frio, né? Então, o frio, eu tenho certeza que frio... Por exemplo, pra mim, com certeza, abaixo de 5 graus é frio. Eu tenho certeza. De repente, até 10, por exemplo. Mas 10 é, 10 não é tão frio. Frio mesmo, 5 graus, abaixo de 5 graus é frio, digamos. Então, eu vou colocar, se eu entendo assim, né? Eu posso colocar, então, aqui o frio. 5 graus, né? E eu vou ter uma transição. Geralmente, essa transição vai ser uma coisa simples. Na lógica fuzzy, a gente vai fazer uma reta, um trapezoide, alguma coisa, né? Uma transição aqui do frio pro não frio, tá? E a pertinência, essa pertinência aqui, então, vai ser 1 pra o caso de pertence, quer dizer, tem certeza que é frio. 1 quer dizer que pertence completamente ao conjunto do frio aqui. Esse é o gráfico do frio, né? Que eu tô fazendo. Frio. É a variável fuzzy, o conjunto frio, né? E eu vou dizer que é frio, com certeza, se tá 5 graus ou abaixo, né? Que é essa região aqui, quer dizer que aqui tá frio, né? Essa região que eu marquei aqui em verde é o frio, né? Todo esse... É do 5 pra cá, né? E eu vou ter o não frio, eu tenho certeza que não tá frio, de 30 pra cima. E eu vou começar a ter cada vez mais certeza do frio, à medida que vai caindo a temperatura, né? De 30 pra 5 graus. Perdão. Aqui, né? Nessa região, é uma região de transição, né? Da pertinência da variável frio. Então, essa aqui é uma função de pertinência do frio, por exemplo, tá? As funções de pertinência, elas vão ser sempre um mapa de uma variável pra um conjunto, onde a saída aqui no eixo vertical vai ser sempre um número entre 0 e 1, tá? Então, é importante notar que as funções de pertinência daí vão ser sempre assim, né? Entre 0 e 1, tá? E aqui, claro, esse eixo aqui depende do domínio do problema, né? Se vai ser velocidade, temperatura, altura, etc. Tá? Uma mesma variável, quer dizer, a temperatura, que isso aqui a gente tá falando de temperatura, certo? Se eu tô falando de temperatura, eu posso ter outros conjuntos fuzzy também lidando com temperatura, não precisa ter um só, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, que não seja muito parecida com o vermelho. Por exemplo, eu posso ter o quente. E o quente, ele meio que complementa o frio, mas não é exatamente igual, né? Eu posso dizer que, com certeza, não é quente até 5 graus. Eu posso, se eu quiser ser complementar, né? Eu posso dizer que, com certeza, a partir de 30 graus é quente. E daí, dos 5 ao 30, eu vou estar começando a ficar cada vez mais quente. E isso aqui é o calor, né? Então, aqui eu tenho já duas variáveis, dois conjuntos fuzzy, numa mesma grandeza que é a temperatura, né? Então, o mesmo X, tu vê, só tinha um X, que é a temperatura ambiente, pode criar várias variáveis fuzzy, que são qualidades dessa temperatura, impressões que ela causa. Se tá frio, se tá quente, se tá frio, se tá gelado, se tá morninho, né? Como que tá a temperatura? Pode ser descrito, e eu vou ter a pertinência de cada uma dessas qualidades aqui da temperatura. O frio, o calor, né? Outra coisa que é interessante é que a pertinência é um valor entre 0 e 1, não é mais assim, está frio ou não está frio, está quente ou não está quente. A gente tem, a gente pode ter pertinência em várias variáveis ao mesmo tempo. Posso ter frio e calor ao mesmo tempo, certo? Se eu tiver uma temperatura, por exemplo, mais ou menos por aqui, se eu tenho essa temperatura aqui, digamos que é, eu não sei que valor é esse aqui, vamos botar 12 graus, eu vou ter, de repente, um valor de pertinência de calor e um valor de pertinência de frio. A gente vai ter frio e calor com pertinências diferentes, mas ambos estão presentes ao mesmo tempo. Ou seja, todas as, todos os conjuntos fuzzy, todas as variáveis fuzzy, elas têm essa propriedade de estarem presentes ao mesmo tempo. Então, não é mais daquele jeito, eu não posso programar o computador dizendo, se está calor, então faça isso, se está frio, então faça aquilo. Porque sempre pode estar calor e pode estar frio, ambos ao mesmo tempo, só que está um percentual de pertinência de calor e um percentual de pertinência de frio. Então, a gente vai ter pertinências diferentes, mas todas concorrentes, todas simultâneas. Aqui está a dificuldade principal, que vocês têm que prestar atenção na hora de programar um sistema usando lógica fuzzy. É que a pertinência das diferentes variáveis, elas vão estar todas presentes. A gente, às vezes, esquece isso. Quando a gente está programando um sistema fuzzy, é fácil a gente esquecer. Parece que uma coisa não tem nada a ver. Se eu estou falando do frio, como é que vai ter calor? Mas tem, tem calor e tem frio. Todas as variáveis, elas têm uma pertinência. Então, a gente tem que lidar com isso, com a possibilidade desse conflito, de a gente ter pertinência de variáveis que se contradizem, às vezes. Todas elas vão estar presentes ao mesmo tempo. E o nosso controlador fuzzy, então, ele vai, ao invés de ficar um ser isso, então aquilo, ele vai dizer, ele, na verdade, vai dizer, na medida que tiver isso, proporcionalmente eu vou fazer aquilo. Então, a pertinência vai regular o efeito daquela variável fuzzy na hora de a gente fazer um controle fuzzy. Então, esse aqui é um exemplo aqui, bem clássico, de como é uma função de pertinência. Algumas funções de pertinência, muitas vezes, até o mais comum, eu diria, são funções de pertinência que são triângulos ou trapezoides. É o que é muito comum o pessoal usar. Então, essa aqui é uma função que é um triângulo, né? É muito comum esse tipo de função de pertinência. Às vezes, a pertinência não vai chegar a 1, tá? A gente pode ter uma pertinência que não chega a 1. Então, pode ser... Não chega a 1. Outro tipo de função de pertinência muito comum é o trapezoide, né? Então, é comum se tem uma função de pertinência desse tipo, onde a gente tem uma região ali de pertinência 1 e a gente tem regiões de transição, né? Aí, se vocês forem estudar, não é objetivo, a aula de hoje é muito curta para a gente ver todos os detalhes, tá? Mas a gente vai ter nomes, tipo, vai dizer que isso aqui é... É a região core, né? Porque aqui toda... Para toda essa faixa de valores, a pertinência é 1, né? E a gente tem as regiões de transição, né? Enfim, isso aqui, então, é uma função trapezoidal de pertinência. E essas funções, geralmente, vão ter, então, valores linguísticos, né? É quente, é frio, é alto, é baixo, é caro, é barato, tá? A gente também pode ter... Modificadores, né? Por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é... Digamos que isso aqui é a função de pertinência do morno, tá? A gente está falando da temperatura, isso aqui é o morno. Agora, isso aqui é o morno. Eu não sei como diz em espanhol. Sabe? Morno quer dizer que está quente, mas não está muito quente. Tíbio. Tá, então, tíbio, tá? Então, esse é o tíbio. Então, precisa estar acima de uma certa temperatura para estar na zona do tíbio, né? Mas acima, muito acima dessa temperatura, já não é mais o tíbio, né? Então, tem o morno, né? A gente poderia ter, é meio estranho, né? Mas a gente pode ter o modificador, por exemplo, muito morno. É meio estranho, né? Mas o muito morno pode ser... De repente, pode ter o muito, esse muito ser um deslocamento do morno para a direita aqui, né? Quer dizer que a temperatura do morno sobe, né? Acho que o morno não é um bom exemplo para isso aqui, né? Mas a gente pode ter modificadores linguísticos, como muito, pouco, etc. Então, a gente pode ter forma de modificar a função de pertinência conforme a linguagem, né? Então, muito quente é mais do que quente. Funciona melhor, assim, para essas funções que são... que têm pertinência como quente, né? E a gente pode ter o muito quente, vou fazer em laranja. O muito quente pode ser... Tá? Então, é um deslocamento do quente para cá, né? Esse deslocamento é o muito. E... Bom, e aqui, só para completar, né? Isso aqui é a função de pertinência. Então, isso aqui vai ser 1. E aqui é 0, né? Tá? Então, isso aqui é uma função de pertinência. Ok. Como é que a gente trabalha com isso aqui daí? O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai, então, fazer o que a gente fazia com lógica booleana. A gente vai ter, então, os nossos operadores lógicos como e e ou, tá? A gente vai fazer como isso? Bom, em teoria dos conjuntos, certo? Por exemplo, se eu tenho um conjunto... Digamos que eu estou comprando... Eu estou comprando um... É... um refrigerante. Não, um sorvete. Sorvete. Pronto. Sorvete. Então, eu tenho o conjunto do sorvete grande. Eu posso ter um sorvete grande. E eu posso ter um sorvete gelado. Tá? Então, esse é o conjunto dos sorvetes grandes e aquele é o conjunto dos sorvetes gelados. Tá? Eu tenho vários sorvetes aqui nesses conjuntos. Tá? E se eu quiser um sorvete que é grande e gelado... Um sorvete que é grande e gelado é um sorvete que está na intersecção entre os dois conjuntos. Ou seja, eu tenho o conjunto grande e o conjunto gelado. Os dois... Se eu quero um sorvete que é grande e gelado, eu tenho que estar nessa intersecção. Claro que aqui a gente está falando de um... Naquela lógica tradicional do booleano. Ou seja, esses limites aqui são crisp. São limites bastante bem definidos. Na lógica fuzzy, esses limites vão começar a ter uma transição fuzzy entre eles. Então, eu vou ter o grande e o gelado com a pertinência variando aos poucos e eu vou ter a intersecção entre eles. Como a gente faz isso? A gente faz exatamente como a gente está fazendo aqui na pertinência. Então, eu vou ter, de repente, o grande e aqui eu vou estar olhando o tamanho para grande, eu vou estar vendo o tamanho e aqui embaixo eu vou ter temperatura. E eu vou ter uma pertinência aí de tamanho grande. O grande vai ser a partir de um certo valor ele é grande e o gelado ele vai ser abaixo de uma certa temperatura ele é gelado. Esse aqui é o grande esse aqui é o gelado o grande e gelado. Se eu quero uma coisa que é grande e gelada aí eu vou ver a pertinência do grande e a pertinência do gelado e eu vou pegar o mínimo entre as duas funções. Porque é o mínimo. Na verdade, se eu juntar essas duas é que eu tenho aqui o que vai confundir um pouco é que eu tenho grandezas diferentes. Mas um é tamanho e o outro é temperatura. Mas de certa forma eu vou ter algum tipo de pertinência desse jeito aqui. Eu vou ter o grande fazendo uma função assim, né? Desculpa, esse aqui é o gelado. O gelado fazendo uma função assim e o grande fazendo uma função que sobe aqui, né? Desculpa, esse é o grande. deixa eu escrever aqui para não me confundir grande esse aqui é o gelado. E aqui a gente então tem a região essa região aqui embaixo essa região aqui embaixo é a região do grande e gelado. ou seja, é o mínimo, né? É o mínimo entre as duas funções. Isso aqui vai fazer mais sentido se eu estiver falando de uma mesma grandeza, né? Se eu estou falando de temperatura porque daí elas alinham, né? Como é que eu tenho eu estou falando de grandezas diferentes eu não posso fazer isso eu não sei exatamente como é que alinham porque eu posso ter um sorvete são dimensões diferentes, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a ideia, né? É que a gente a operação E esse E aqui que é a parte importante dessa história toda esse E é o AND, né? do nosso equivalente ao operador booleano AND esse E é o AND da operação booleano é o mínimo, né? Então, o mínimo é o mínimo entre a pertinência e o mínimo entre esses dois né? então aqui eu tenho min, né? A operação mínimo vai ser o equivalente ao AND no caso dos conjuntos fuzzy, tá? e o ou vai ser o máximo, tá? Então se eu quiser que seja grande ou gelado eu vou estar daí falando disso aqui é o máximo, né? daí tá? Então a gente vai ter a situação onde o operador booleano E vai ser traduzido para o mínimo e e o operador booleano ou vai ser traduzido para o máximo entre as funções de pertinência tá? É assim que a gente vai fazer a nossa mistura das funções de pertinência Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha só vamos retomar o que a gente viu até agora Primeiro a variável uma variável uma grandeza, né? como a temperatura altura pode ser várias variáveis fuzzy certo? Então, por exemplo a temperatura pode se desdobrar em gelado quente morno certo? Então uma grandeza pode ter várias variáveis fuzzy as variáveis são qualidades digamos, né? linguísticas elas podem ser modificadas com muito pouco e etc né? A gente vai criar uma função de pertinência que diz o quanto naquele domínio por exemplo da grandeza que a gente está falando no caso temperatura por exemplo como a gente traduz a temperatura para o pertence ou não pertence a aquele conjunto fuzzy né? E as nossas operações de conjunto a operação de intersecção ou E vai ser o mínimo e a operação de união ou O vai ser o máximo tá? É isso que a gente viu até agora quando a gente está falando de um sistema fuzzy né? A gente vai ter um processo de fusificação fusificar né? Seria quando a gente tem entra aqui uma variável não fuzzy pode ser a temperatura né? E sai aqui o nosso mi certo? Isso é o fusificar isso aqui vocês já viram né? Quer dizer foi aquilo que a gente estava vendo até agora que a ideia é de que a gente tem um gráfico lá que a gente entra o x e sai sai o mi que é um valor entre 0 e 1 né? Essa é a fusificação de uma variável fuzzy A gente vai ter que também ter o caminho inverso a gente tem que ter uma forma de defusificar certo? Ou seja quando a gente quiser transformar isso num controlador pra regular a temperatura do ah eu quero fazer um ar condicionado fuzzy então se está frio eu quero que ele esquente se está quente eu quero que ele esfrie né? Como eu vou como eu vou transformar eu posso trabalhar no mundo fuzzy mas o resultado eu preciso transformar numa voltagem numa tensão numa corrente num sinal de controle que vai ser de novo no domínio crisp né? então eu tenho que voltar para o nosso domínio original né? Então eu tenho que ter a desfusificação né? E a desfusificação é no sentido então contrário tem que vir daqui eu vou ter o mi e eu vou ter a função de pertinência né? que faz parte esse mi está aqui dentro né? A função inteira está aqui quer dizer eu tenho eu tenho o valor da pertinência que vai ser um valor entre 0 e 1 mas eu tenho também a função né? E aqui eu também tenho a função que gerou esse valor e daí eu vou ter eu vou gerar o x tá? Então a fusificação é uma coisa assim que a gente está acostumado a fazer na matemática botar lá no valor no eixo horizontal e ler qual é o que a função diz naquela altura né? A desfusificação vai ser um pouco diferente não tem um método único tá? Existem várias ideias várias formas de se fazer a desfusificação tá? Essa desfusificação talvez um dos métodos mais falados é o método da centroid tá? Então quando tu faz uma operação booleana que nem eu mostrei pra vocês a gente vai ter máximos e mínimos e a gente vai ter um resultado que é uma função de pertinência tá? Então a gente vai ter um resultado que é uma função de pertinência vai ser algo assim né? Eu vou acabar sobrepondo os máximos e mínimos e etc e eu vou ter uma função de pertinência arbitrária aí que vai ser o resultado da minha da minha do meu da minhas operações lógicas fuzzy né? Nos conjuntos fuzzy eu faço e isso e aquilo ou aquele outro e assim por diante e eu vou ter um resultado que é uma função de pertinência é no mundo fuzzy então o resultado é fuzzy também e como é que eu faço pra transformar isso aqui então num número a gente calcula a centroid ou seja tu calcula qual é basicamente o centro onde é que tá o centro de gravidade dessa figura aqui vai ter algum ponto aqui que vai representar daí o valor que é o centro de gravidade dessa figura e esse é o método da centroid ele envolve fazer uma integral a gente faz geralmente essa integral vai ser feita por partes a função de pertinência fuzzy ela é feita de retas então fica muito fácil a gente integrar por partes então a gente integra nesses intervalos aqui e daí a gente vai ter o valor ali pra encontrar qual é o centro o centro de massa dessa figura esse é o método da centroid eu tô tentando resumir porque a gente tem pouco tempo agora eu quero partir pra programação em seguida um outro método que é o método que eu vou tentar mostrar pra vocês hoje é o método da soma ponderada o que é o método da soma ponderada ele só funciona mesmo vai ser em teoria seria aplicável mesmo a figuras que são simétricas funções de pertinência que tem uma simetria que são os trapezoides ou os triângulos mas a gente pode com um certo abuso também aplicar funções não simétricas só que enfim vocês vão ver assim que o livro texto defende que vai ser funções simétricas a gente vai ver aqui porque eu vou aplicar depois pra vocês uma função não simétrica e ele funciona também como é que ele funciona aí o que a gente vai ter é o seguinte a gente vai ter várias variáveis fuzz então eu tenho essa variável fuzz aqui e ela tem uma pertinência então por exemplo digamos que eu tenho 0.5 de pertinência dessa variável fuzz aqui então eu vou pegar a centroid dela mas é uma variável que eu já conheço então ela é simétrica então eu vou pegar o centro geralmente do triângulo eu pego o centro então eu pego o centro do triângulo que é essa posição aqui eu vou ter essa posição aqui que é o centro e esse valor aqui esse aqui é o x e eu vou ter uma pertinência que eu quero desfusificar então a pertinência ela pode estar em qualquer valor aqui entre por exemplo se eu citava aqui eu tenho essa pertinência aqui e assim por diante eu não vou chamar de x aqui vou chamar de centro de x porque eu não quero que confundam com o valor de entrada original esse é o centro e eu vou pegar a pertinência então o x original estava aqui digamos eu vou pegar essa pertinência e eu quero reconstruir um x original o que eu vou fazer eu vou multiplicar a pertinência pelo cx então eu vou pegar a pertinência de x vezes o cx e isso vai ser o meu x tá nem sempre a gente vai ter o valor o valor correto tá mas essa é uma das formas aí da gente fazer a desfusificação tá então a gente pega a centróide pode ser um trapézio também né aí eu vou ter o centro do trapézio em algum lugar aqui né esse aqui é a esse aqui é o mi a esse aqui é b e eu vou ter um um mi b também daí esse aqui era o a né então mi b enfim esse x aqui eu não tenho né tem que pensar que eu tô tentando construir o x né então eu não tenho ele nesse caso né então mi b vezes o centro b vai ser o nosso y digamos né que é a pertinência desse outro dessa outra função aqui tá então a gente tá usando o que a gente tem um valor que a gente diz que é esse valor central que é o valor digamos característico do quente do frio né é aquele frio platônico digamos assim aquele quente platônico o morno platônico o alto o baixo né o caro o barato platônico né ele é representado por um valor e esse valor ali vezes a pertinência então se se eu digo que calor é 40 graus calor é 40 graus certo se eu disser que eu tenho uma pertinência de 0,5 de calor então eu vou ter 20 graus certo então tem 50% de pertinência da variável calor tá essa é a ideia dessa dessa do método da da soma ponderada tá geralmente a gente usa o valor máximo né na verdade o que a gente tá fazendo aqui é pegando o valor máximo o meio aqui né do valor máximo e multiplicando pela pertinência tá isso vai ser então a nossa a nossa defusificação que eu coloquei aqui que é essa parte aqui então a gente leva pro fuzz e faz as operações booleanas como a gente conhece e depois volta sai do fuzz tá e o que a gente vai fazer agora então na segunda metade da aula a gente vai tentar rapidamente implementar então um controlador fuzz tá deixa eu pegar aqui e ajeitar o computador vocês conseguem ver o meu o meu navegador agora no collab o que eu faço aqui tá é a gente vai usar o problema do pêndulo invertido tá então esse dim né que é o módulo que tem assim várias é vários experimentos certo tem o experimento do pêndulo invertido também na forma de um joguinho uma espécie de um joguinho onde ele coloca na tela um carrinho que ele se movimenta na horizontal né e ele tem uma barra em cima e a gente tem assim acesso ao ângulo né pra poder medir o ângulo da barra e a velocidade angular da barra e a posição e velocidade do carrinho e assim a gente tentar controlar ele tá e essas primeiras células que eu tô executando aqui enquanto eu converso com vocês vocês não precisam prestar atenção que são só o setup inicial tá a primeira parte aqui olha deixa eu só falar rapidamente o que que é a gente tá importando o dim e instalando também algumas coisas aqui a gente instalou algumas ferramentas que vão permitir a gente gerar o vídeo porque isso aqui é uma animação e o Collab não permite mostrar as coisas online enquanto elas estão executando assim animações na tela né então a gente vai vai precisar gravar o resultado né do nosso controle num vídeo e daí a gente vai enxergar isso pra poder executar no Collab né então isso aqui ele importa aqui alguns módulos e daí aqui a questão do display virtual aqui é onde ele grava o vídeo então o Coric faz isso e aqui é uma versão do pêndulo porque assim o pêndulo original que aparece no ambiente do Jim tá ele é um pêndulo onde a gente tem as ações zero ou um que é a ação de mover o pêndulo pra esquerda ou pra direita mover o pêndulo não mover o carro né pra esquerda ou pra direita só tem duas ações ou seja uma ação binária né e pra gente trabalhar com o sistema Fuzz a gente vai preferir ter um conjunto ali de ações que seja contínuo tá então essa aqui é uma versão do pêndulo igual ao que tá o original do Jim só que ele é modificado pra um conjunto de ações contínuo tá esse aqui que a gente vai que eu peguei um código aqui do GitHub tá eu vou clicar nesse triângulo aqui em cima pra fechar isso aqui tá então essas células essas cinco células que eu acabei de executar elas não nos interessam pra aula tá mas se vocês quiserem depois usar como é o que faz o setup desse desse ambiente aqui pra nós tá e aqui então eu vou criar então essa linha de comando cria o ambiente do nosso game digamos assim que vai ser o pêndulo invertido tá ele vai gerar um pêndulo tá e aqui a gente pode examinar como são as entradas os estados e as ações tá então olha só a gente tem quatro estados aqui a gente tem os valores mínimos e aqui os valores máximos de cada estado tá você vê que os estados esse estado aqui e esse estado aqui tem o valor mínimo e máximo bem razoável pequeno né ele vai de 4 aqui de menos 4.8 até 4.8 e aqui de menos 41 aqui é vezes 10 é menos 1 né menos 0,41 até 0,41 né esses valores aqui e esses outros valores aqui são vezes 10 a 38 ou seja não tem limite né quase que ilimitado é o limite do computador aqui né são números bem altos né de menos quase menos infinito digamos assim pra todo efeito até mais infinito aqui também tá pra poupar o trabalho assim eu já vou falar pra vocês que isso aqui vocês depois podem olhar na documentação tá mas isso aqui é posição do carrinho velocidade do carrinho ângulo do pêndulo e velocidade angular do pêndulo tá então valores mínimos e máximos pra essas 4 variáveis de estado as ações isso aqui o ambiente do Jim ele é feito pra vários problemas o problema do pêndulo é um de muitos problemas que a gente pode simular então aqui apesar de que tem só uma ação ele é um conjunto pra manter consistente né compatibilidade com outros problemas que às vezes tem mais de um tem uma ação que tem mais de uma dimensão essa mas nesse problema só tem uma dimensão que é a ação que vai de menos 1 a 1 tá zero seria não aplicar nenhuma força no carrinho tá menos 1 é uma força muito grande pra um lado e 1 é pro outro qual lado é direito ou esquerdo depois a gente descobre a gente pode descobrir também tá e aqui a gente roda o ambiente eu vou fechar isso aqui agora também e aqui por final eu vou rodar o ambiente pra gente ver ele funcionando tá o que que acontece aqui é aqui a gente cria então o ambiente de novo eu criei de novo porque eu quero poder rodar essa célula sem voltar lá pra cima né sem voltar lá pra pra código anterior a gente cria esse ambiente eu crio uma variável booleana que é falsa tá que é o done isso aqui vai marcar quando eu encerrei o meu episódio tá é que o o dino é muito usado pra treinamento em problemas de aprendizagem e daí a gente pode ter vários episódios e esse done vai dizer quando eu encerrei um episódio pra começar o próximo tá então o done ele começa como falso e eu vou ter um while not done então todas essas quatro linhas de código aqui elas repetem repetem até que o done seja verdadeiro então while not done vai ser o done é falso not done é verdadeiro então esse while vai ser true enquanto então o while vai ser verdadeiro né enquanto esse done for falso e fica meio que em inglês né while not done enquanto não estiver pronto parece que a gente tá lendo uma frase né então é um jeito bacana de tu criar um laço né e nesse laço aqui o que a gente faz a gente desenha um a gente desenha o estado atual do gain aqui no caso o pêndulo invertido a gente lê as variáveis da observação notem que a primeira observação eu fiz aqui quando eu resetei o ambiente que eu construí o ambiente aqui né e aqui eu resetei ele quando eu fiz o reset eu fiz a primeira observação tá e depois então eu eu começo a a rodar isso aqui vou ter outras observações tá mas a primeira observação foi feita fora do laço né e essa observação vai ser quatro variáveis de estado que eu já sei que são aquelas que a gente viu aqui em cima deixa eu abrir de novo né que estão nesses limites aqui olha o menor valor e o maior valor tá então vão ser quatro variáveis sendo que a primeira vai estar entre menos 4.8 e 4.8 a segunda vai estar entre quase menos infinito até mais infinito a terceira vai estar entre menos 0.42 até mais 0.42 e assim por diante tá então essas quatro variáveis eu leio aqui tá pós vel ang velang tá e justamente eu dei os nomes já pra gente entender que é posição velocidade do carrinho tá ângulo e velocidade angular da barra isso é a observação que a gente fez e daí eu determino uma ação lembrando lá em cima também que a ação a ação era um valor entre menos 1 e 1 né as ações o mínimo e o máximo tá então essas ações eu posso pegar do próprio ambiente do action space pegar uma amostra de uma ação essa função ela só serve pra amostrar uma ação aleatória tá porque eu não botei ainda nosso controlador fuzzy aqui eu peguei uma amostra aleatória de uma ação qualquer vai ser um valor entre menos 1 e 1 distribuição uniforme tô sorteando o valor né então no passo aqui environment step tá o que a gente tá fazendo é dando um passo daí na nossa simulação e nesse passo eu passo como parâmetro nesse step eu passo como parâmetro a ação que eu sorteei ali em cima e eu vou executar essa ação e ele vai retornar uma nova observação e vai retornar um reward caso a gente estivesse fazendo uma presidência por reforço ele tem um reward também tá ele vai dar um reforço positivo se a gente tá fazendo a coisa certa ele vai retornar um done que esse done vai ser verdadeiro quando encerrou o episódio certo e a gente vai ter esse info também que eu não vou usar aqui são quatro coisas aqui tá então essa nova observação vai ser usada de novo aqui no laço e esse laço vai se repetindo e repetindo até que até que esse done vai ter um passo lá que vai ser o último passo quando o done vai ser verdadeiro e eu encerro a nossa o nosso laço tá isso aqui vai ser repetido muitas vezes até que a gente encerra o laço quando a gente encerrar o laço eu fecho o ambiente e mostro o vídeo que vocês estão vendo aqui embaixo quando é que esse dano vai ser verdadeiro tá existem duas duas condições digamos assim uma delas é o ângulo da barra então se o ângulo da barra caiu pra além de um certo limite positivo ou negativo ele vai dizer que encerrou o episódio então tem um limite que a barra pode inclinar mas que isso ele não tolera diz olha teu controle não tá bom encerrou outra condição é a posição do carrinho se a posição do carrinho saiu da tela ele encerra também são essas duas condições então esse dano automaticamente ele tá medindo faz parte do jogo né então o Dima todos os jogos do Dima aliás o problema do Card Paul é um de muitos ele tem o Pac-Man tem outros ali tem sempre uma condição de encerramento do jogo quando encerrou o jogo esse dano vai ser um e daí vocês tem que ler pra cada um deles vai ter uma condição diferente mas pra barra tem um ângulo máximo e mínimo e tem a posição do carrinho não pode sair da tela aqui foi o ângulo né o problema se eu rodar de novo isso aqui se eu clicar aqui olha nessa seta ele vai rodar de novo com outro parâmetro tá ele tem uma certa aleatoriedade né a posição inicial tá um pouco inclinada pro outro lado e as ações que ele escolheu são diferentes e ele fica nesse laço né repetindo o vídeo o vídeo tá repetindo várias vezes até aqui tudo bem pessoal esse é o problema que a gente vai tentar resolver usando lógica fuzzy pode ser entenderam eu sei que lá em cima tem muito do código que vocês não entenderam mas não é o foco da aula tá eu não quero estar explicando sobre como gerar vídeo como fazer adaptação do problema do cartpole e etc eu só quero focar principalmente assim olha pra nós interessa essas quatro linhas de código aqui é isso aqui que eu quero que vocês entendam eu vou ter uma posição uma velocidade uma velocidade do carrinho posição do carrinho velocidade do carrinho ângulo do pêndulo e velocidade angular do pêndulo tá uma a gente vai fazer o seguinte a gente vai tentar equilibrar o pêndulo de pé tá eu vou focar apenas no pêndulo não no carrinho ou seja a posição do carrinho eu não vou controlar então ele vai ter um drift ele vai ter uma uma tendência talvez de correr pra um lado pro outro vai sair da tela em algum momento mas isso aí eu deixo pra vocês depois tentarem resolver tá eu vou focar apenas no pêndulo eu vou tentar equilibrar o pêndulo de pé isso é o que eu vou fazer pra isso eu só preciso de duas variáveis de entrada eu preciso o ângulo do pêndulo e eu preciso da velocidade angular do pêndulo a posição do carrinho não interessa tá eu não vou controlar a posição do carrinho eu vou só tentar é claro né mover o carrinho pra equilibrar o pêndulo mais pra direita mais pra esquerda mas qual é a posição absoluta do carrinho se ele tá no centro da tela eu não vou controlar isso ok e o que eu vou fazer a gente vai criar uma função de pertinência da seguinte forma eu vou definir um ponto A um ponto B e um ponto C ok esse ponto A B e C eu vou poder mudar vai ser uma variável tá então a posição deles eu posso mudar mais pra lá mais pra cá tá eu posso decidir por exemplo pegar esse ponto A e botar ele mais pra cá botar um ponto A mais pra cá né eu posso ter o ponto B também né o ponto B eu posso colocar mais pra cá mais pra cá tá todos esses pontos aqui vão ser posições variáveis tá então só tenho três parâmetros A B e C com esses três parâmetros eu vou criar cinco variáveis fuzzy certo cinco cinco variáveis fuzzy da seguinte forma minha proposta é a seguinte aí a gente vai ter uma variável fuzzy que eu vou chamar de neutro tá essa variável fuzzy vai vir de menos A até A deixa eu pegar aqui a cor azul a gente vai ter a variável fuzzy neutro tá esse aqui eu vou chamar de neutro e aqui então eu tenho o menos A eu só defini A então menos A é o negativo de A certo então continua só três variáveis que eu tô definindo tá e já vamos aproveitar e colocar aqui que é essa altura aqui isso aqui é um né um zero então essa é a função de pertinência do neutro é o comando neutro a ação neutra para o pêndulo tá ou é a velocidade neutra ou ângulo neutro tá a gente vai então a partir de um domínio aqui que seja seja o ângulo seja a velocidade angular ou seja a ação do pêndulo um desses três domínios eu vou ter para cada um deles eu vou ter cinco variáveis tá uma delas é o neutro a outra variável eu vou usar o verde agora vai ser eu vou chamar de baixo positivo tá que vai ser do zero no neutro até A e depois até B essa eu vou chamar de baixo positivo BP eu vou ter também então é claro baixo negativo então eu vou ter um menos B aqui então esse aqui vai ser o baixo negativo BN tá e eu vou ter o alto positivo e o alto negativo então esse aqui é o alto positivo e esse aqui é o alto negativo então eu tenho aqui cinco funções de pertinência faltou é claro o horizontal eu não vou desenhar porque vai ficar uma linha em cima da outra né mas a ideia é que se eu tô olhando por exemplo o alto positivo só uma vez vou desenhar aqui pra explicar pra vocês mas depois eu não vou fazer pra todos né o alto positivo por exemplo ele é zero 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 sobe aqui e vem pra cá isso aqui é o alto positivo por exemplo né o alto negativo ele vem assim assim e assim certo o baixo positivo ele vem assim 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 e assim tá assim vai ser todas as cinco funções cinco funções de pertinência pra uma grandeza aqui que pode ser o ângulo pode ser a velocidade angular e pode ser a ação eu vou ter duas de entrada que é o ângulo e a velocidade angular e eu vou ter uma de saída que é a ação ou seja eu tenho três variáveis fuzzy ok três variáveis fuzzy cada uma delas eu vou ter cinco funções de pertinência na verdade então são cinco variáveis fuzzy pra cada uma delas são 15 no total ou seja dez de entrada cinco pra ângulo e cinco pra velocidade angular e cinco de saída que é a cinco pra ação tá então o ângulo eu vou ter um ângulo neutro eu vou ter um ângulo neutro por exemplo eu vou ter o ângulo baixo positivo né que é esse aqui eu vou ter o ângulo alto positivo que é esse aqui né eu vou ter a velocidade angular neutra que é essa aqui e a velocidade angular baixa negativa que é essa aqui eu vou ter uma ação eu vou ter uma ação alta negativa que é essa aqui uma ação alta positiva que é essa aqui tá então ângulo velocidade angular e ação eu vou ter cinco ângulos cinco velocidades angulares ou seja dez os dois juntos são dez entradas e eu vou ter uma saída a saída vão ser cinco ações que também são então são cinco variáveis fãs que eu vou ter que então eu vou ter que pegar eu vou ter que fazer vamos escrever aqui olha eu vou ter um ângulo eu chamo lá no computador de ang e eu tenho velocidade angular vlang eu tenho que fusificar isso e isso aqui vai virar vai virar então dez variáveis vou ter dez enfim dez dez variáveis isso aqui é um zero dez variáveis fãs aí eu vou ter um controlador fãs no mundo fãs eu vou fazer uma lógica fãs uma lógica de controle e daí esse controle vai ter e aqui tem dez aqui é dez dez um zero são dez dez elementos porque são cinco para o ângulo e cinco para a velocidade angular entra o controle fãs e vai ter uma saída fãs que é a ação e a ação eu vou ter cinco saídas aí eu vou ter que defusificar essa ação para ter um uma saída action que vai ser a minha saída isso aqui é o que a gente vai fazer agora tá então a gente vai fusificar usando esse gráfico que eu desenhei aqui a gente vai fusificar o ângulo fusificar a velocidade angular daí depois que a gente fusificou né depois que a gente fusificou a gente aqui dentro né a gente fusificou a gente vai ter daí dez valores né de pertinência só pertinência do negativo alto do positivo alto do neutro do positivo baixo do negativo baixo etc tá são dez variáveis a gente vai ter um controle e o controle a gente vai fazer agora daqui a pouco e a gente vai ter daí a saída do controle vai ser pertinências também o controle vai trabalhar com pertinências de uma variável de controle que é a ação do carrinho para a direita ou para a esquerda e essas pertinências a gente vai desfusificar usando também esse gráfico aqui então a ação vai ter um resultado parecido assim a gente vai desfusificar usando aquele método da soma ponderada que eu falei para vocês e daí a gente vai ter uma ação no final que vai ser a ação do carrinho tá esse é o plano da aula um dos motivos para eu pegar só ângulo de velocidade angular é que a gente consegue fazer uma tabela com dois valores a gente consegue desenhar aqui uma tabela e fica bem mais fácil para a gente trabalhar com isso aqui então o que eu vou fazer agora é uma tabela pensando que a gente já tem o valor fusificado imagina que a gente já fusificou o valor do nosso problema tá é, tá certo AN ângulo neutro é o do negativo primeiro tá ângulo baixo ângulo alto negativo ângulo alto negativo isso ângulo eu vou tentar colocar umas palavras curtas porque a gente vai escrever bastante código depois para não ficar muito digitar muito né então vou usar uns códigozinhos assim né ângulo baixo positivo e ângulo alto positivo tá esse aqui são então as variáveis de ângulo e eu vou ter as velocidades angulares eu tenho a velocidade neutra vn e eu vou ter velocidade baixa negativa velocidade alta negativa velocidade baixa positiva e velocidade alta positiva tá duas variáveis que eu transformei em cinco né lembra que essas pertinências eu sempre tenho que tentar lembrar vocês essas pertinências podem acontecer ao mesmo tempo tá eu posso elas tem intersecções a gente tem intersecções então uma mesma velocidade pode ter pertinência em mais de um lugar né por exemplo aqui né aqui é um lugar onde eu tenho baixo positivo e neutro ao mesmo tempo tem um pouco de pertinência dessas duas né tá então a gente vai ter nessa configuração pelo menos duas variáveis fãs vão ter pertinência ao mesmo tempo em alguns pontos tá e o que eu quero fazer aqui é que eu vou dizer o controle do pêndulo nessa tabela eu vou olhar pra essa tabela eu vou dizer como se fosse um especialista falando bom se o pêndulo olha só se a velocidade se o ângulo do pêndulo é neutro tá ele tá de pézinho o ângulo tá neutro e a velocidade dele é neutra que ação eu tenho que tomar a ação se o ângulo do pêndulo é neutro e a velocidade dele é neutra eu vou dizer que a ação que eu quero que ele tome vamos escrever em azul aqui eu quero que seja uma ação neutra essa vai ser a ação que eu quero do pêndulo entendeu então é isso que a gente vai fazer agora eu tô usando os meus conjuntos fuzzy no mundo fuzzy eu tô tentando explicar só usando assim a minha intuição e a qualidade dessas dessas variáveis transformar isso num controlador a partir da linguagem natural certo que outras situações pode ser neutra bom se eu tenho um ângulo baixo positivo olha só digamos que o ângulo tá um pouquinho baixo positivo e eu tenho velocidade mas eu tenho velocidade baixa pro outro lado tá então por exemplo aqui olha certo eu tenho um ângulo baixo positivo uma velocidade baixa negativa ou seja o ângulo do pêndulo tá pra cá mas ele tá indo pra lá ele tá um pouquinho pra cá mas ele tá indo pra lá olha se ele tá pra cá e ele tá indo pra lá eu não preciso fazer nada ele tá indo pra posição neutra né então digamos que aqui eu também quero colocar neutro ou seja o ângulo tá baixo positivo mas a velocidade tá baixa negativa né velocidade baixa negativa ângulo baixo positivo estão comigo tudo bem mesma coisa eu posso dizer aqui né certo ângulo baixo negativo velocidade baixa positiva são três posições de neutro aqui tá olha só então eu tenho neutro quais são eu vou tentar falar usando eu vou enfatizar agora a questão da lógica booleana tá se se o meu ângulo é baixo positivo e a minha velocidade é baixa negativa deixa eu ir circulando aqui se ângulo baixo positivo e velocidade baixa negativa então é neutro ou ou se o ângulo é neutro e a velocidade angular é neutra também vai ser neutro ou se o ângulo é baixo negativo e a velocidade é baixa positiva vai ser neutro esses ou e esses eles vão ser mínimos e máximos como eu falei para vocês o e vira o mínimo e o a vira o máximo tá então por exemplo aqui o neutro vai ser o que vamos fazer só para o neutro não vou fazer para todos senão a gente não vai ter tempo tá eu vou fazer só para o neutro depois eu vou fazer no código com vocês eu vou ter o mínimo entre o ângulo baixo positivo e a velocidade baixa negativa esse é esse primeiro aqui né e eu vou ter também o mínimo entre o ângulo neutro e a velocidade neutra que é esse aqui né e eu vou ter o mínimo entre ângulo baixo negativo velocidade baixa positiva entre todos esses mínimos eu vou ter um o que é o máximo o máximo entre esses todos consegue enxergar isso aqui dá para ver então isso aqui olha vai ser o meu neutro o neutro vai ser o resultado dessa equação aqui esse vai ser o neutro da minha ação a pertinência do neutro da ação neutra vai ser isso aqui essa é a pertinência da ação faz nada da ação neutra vamos terminar a tabela aqui é alto positivo vamos ver quando é que eu vou ter um alto positivo vamos na ordem aqui deixa eu ver vamos para o baixo positivo primeiro então o baixo positivo se eu tiver o ângulo o ângulo neutro e a velocidade baixa negativa ângulo neutro e velocidade baixa negativa aqui olha tá o ângulo neutro e velocidade baixa negativa ângulo neutro velocidade baixa negativa ou o ângulo ou o ângulo baixo negativo e a velocidade neutra ângulo baixo negativo e velocidade neutra aqui em ambos os casos olha só se o ângulo tá neutro o pêndulo tá pra cima mas a velocidade é baixa negativa ele tá indo pra cá então tu quer fazer isso aqui né ou se o ângulo tá um pouco pra cá e a velocidade é neutra tu também quer fazer isso aqui quer dizer ele não tá ele tá pra cá mas ele tá parado ou ele tá tá assim mas ele tá caindo pra cá tá ou ele tá assim tá caindo pra cá ou ele já tá assim mas tá parado né em ambos os casos eu vou querer uma velocidade de correção baixa positiva tá essas são as duas condições aqui de velocidade baixa positiva que eu coloquei e a condição de velocidade alta positiva aqui a p então o ângulo tá neutro e a velocidade é alta negativa aí eu quero um alto positivo na minha ação tá e outro lugar que eu vou colocar aqui é se aí eu vou olhar onde o meu ângulo é alto negativo e a velocidade é neutra aqui na mesma ideia que eu falei antes só que agora a velocidade é ou eu tô com o ângulo neutro mas a velocidade é forte pra cá uma velocidade muito forte pra cá e daí eu vou ter que ter uma ação forte também ou a velocidade é neutra ele não tá acelerado mas ele tá com uma inclinação muito grande o ângulo já é muito inclinado só que ele não tem velocidade nenhuma igual eu vou ter que dar uma ação forte então são esses dois aqui mesma ideia que a gente falou antes então aqui eu tenho o ap e o bp e agora faltou os negativos os negativos vão ser simétricos então se eu tiver o baixo negativo é ângulo neutro e velocidade baixa positiva o ângulo baixo positivo e a velocidade neutra que aqui bn simétrico esse simétrico com esse esse com esse baixo positivo baixo negativo e eu vou ter o alto negativo e o alto positivo que vai ser aqui an an isso aqui é ou ou isso ou isso ou isso ou isso ou o que então por exemplo esse aqui é se o ângulo é alto positivo e a velocidade é neutra ou se o ângulo é neutro e a velocidade é alta positiva eu vou ter o ângulo alto negativo que é o an pessoal de onde eu tirei isso vocês podem na verdade inventar a ideia de vocês tá isso aqui é um jeito que eu faço que funciona não é o único jeito não é um jeito certo único a ideia do fuzzy é que tu consegue de uma lógica uma lógica em linguagem natural que faz sentido na tua cabeça tu coloca isso numa tabela aqui é uma tabela né porque eu tenho duas variáveis eu tenho duas grandezas né na verdade eu tenho uma grandeza de ângulo e uma de velocidade angular né se eu tivesse a posição do carrinho eu teria um cubo né se eu tivesse a velocidade do carrinho eu tenho um hipercubo eu não consigo desenhar daí numa tabela apenas então fica um pouco mais difícil de visualizar mas com duas variáveis fica bem didático então eu posso desenhar isso aqui esse é o nosso controlador fuzzy a partir desse controlador fuzzy a gente vai desenhar então os mínimos e máximos que vão calcular daqui vai sair a saída vai sair a nossa saída vai sair a saída é meio cacofonia né mas a ideia é que daqui vai sair um AN um BN alto negativo baixo negativo N BP e um AP essas cinco pertinências vão ser calculadas a partir daqui a todas as cinco todas as cinco vão estar lá algumas vai ter valor zero outras vão ter um valor diferente de zero não vai ter uma só talvez em algum momento tenha uma só mas eu vou ter cinco valores de pertinência eu vou ter que fazer a desfusificação disso aqui eu vou ter que desfusificar né pra fazer daí a nossa saída que é a ação a gente fusifica velocidade angular e ângulo passa pela tabela e desfusifica daí calcula isso aqui e desfusifica pra achar a nossa ação é assim é assim que vai funcionar tá então vamos pro código agora então eu vou acrescentar aqui a parte do fuzzy vou chamar aqui de fuzzy eu vou criar uma variável as nossas variáveis as três desculpa cinco variáveis cinco cinco variáveis pra cada grandeza né eu vou criar uma classe que cria cinco variáveis tá eu vou inicializar essa classe com aqueles valores a b e c tá olha só lembra que tem a b e c né esse a b e c que eu mostro aqui a b e c são os valores que a gente vai usar pra inicializar aqui nosso nossa classe tá nosso objeto da classe fuzzy eu vou gravar a a b e c e eu vou criar uma a pertinência né da minha da minha variável fuzzy eu vou ter cinco valores de pertinência tá as pertinências dizem respeito a esses esses cinco gráficos né o a n b n n bp e ap tá eu vou criar então uma pertinência que vai ser um array num pi e eu vou deixar ele como neutro assim botar pertinência pra neutro toda a pertinência pra neutro e o resto eu vou deixar como zero pra inicializar só o valor tá eu vou ter que ter duas coisas aqui principais é a fusificação e defusificação vamos chamar de fusify tá o nosso fusificação eu vou ter que pôr uma variável de entrada pode ser o ângulo velocidade angular tá e daí eu vou ter que calcular o meu eu vou ter que calcular o meu a n o meu b n o meu n o meu bp e o meu ap vamos começar pelo n tá o n é o neutro né n neutro tá como é que é o n olha só se x for menor do que menos a ou maior que a né se x é menor do que menos a ou maior do que a então o meu neutro vai ser zero se não aí eu tenho que ter uma fórmula pro meu neutro essa posição aqui essa fórmula aqui tá pra gente não perder muito tempo vou escrever ela aqui mas isso aqui é basicamente lembra que é um começa lá em um né e tá caindo aqui né tá caindo tá caindo de um certo a inclinação disso aqui vai ser vai ser um sobre um quer dizer aqui seria a se estivesse subindo né aqui vai ser um sobre a tá então a gente vai ter na verdade um n vai ser igual a um menos daí vai estar caindo né com a inclinação é um sobre a só que ele vai ele vai para os dois lados então pega o valor absoluto tá aqui é é x se ele for negativo ele vai estar caindo também né sobre a isso né se x é zero desculpa isso aqui olha x sobre a vai dar zero e daí dá um né então aqui olha com x igual a zero eu tenho um se x for igual a a um menos um dá zero ou seja para x igual a a eu tenho zero se x for menos a o valor absoluto de menos a é a também né então a a sobre a de novo ou seja um menos um dá zero aqui também então isso aqui desenha esse triângulo estão vendo então se o valor é menor do que menos a ou é maior que a ele vai ser zero se ele tiver um valor intermediário ele vai ser um menos isso aqui é a fórmula dessa desse desse triângulo aqui né tá vamos para o próximo é vamos para o baixo baixo positivo BP baixo positivo vai ser se x baixo positivo aqui olha se ele for for menor que zero ou maior que b né ele vai ser zero se x menor que zero ou x maior que b BP é igual a zero se não BP é igual a um menos a é a mesma coisa que a anterior é um triângulo também só que é um x menos self.a dividido por self.b menos self.a eu só desloquei ele para o lado tá aqui eu fiz ele simétrico na verdade esse triângulo aqui ele não é simétrico né agora que eu notei isso mas ele funciona igual assim a gente vai deixar assim eu não tenho tempo de arrumar na verdade ele seria ele tem uma inclinação aqui nesse lado eu tenho outra inclinação aqui desse lado aqui a inclinação 1 sobre a e aqui é 1 sobre b menos a teria que separar ainda em dois tinha que ter um else if aqui né é leaf e daí tem um pedaço dois pedaços tá eu vou deixar assim ele não está exatamente como eu desenhei ali tá eu não quero focar nesses detalhes agora porque a gente tem pouco tempo né então o que eu estou fazendo aqui basicamente é desenhar a fórmula desses triângulos tá eu vou vamos seguir aqui é alto positivo aqui o alto positivo é o seguinte o ap olha ele é ele não tem fim né ele começa ele é zero para valores menores do que a e depois para valores maiores que b ele é 1 então ele tem três condições ele tem uma condição que ele é todo zero tem uma outra condição que ele é todo 1 e tem a condição de transição que é essa aqui tá então se ele é menor do que a é o ap né se ele é menor do que a ele vai ser zero ap igual a zero se ele é lfx maior que b aí ele é 1 se não e daí eu vou ter o baixo negativo isso eu fiz agora pouco antes da aula eu tô só passando aqui pra vocês tô num outro computador ali olhando e passando aqui tá mas a lógica se vocês entenderam primeiro é só pra gente não perder tempo no que é trivial aqui né a gente vai ter o alto negativo o alto negativo tá aqui né então se ele for maior do que menos a ele é zero menor do que menos b 1 se não 1 menos x self b por self b menos self a tá isso aqui é a fusificação dessa desse trem como a gente diz as vezes né só conferindo aqui então zero 1 menos absoluto de x dividido por a zero 1 menos absoluto de x menos a dividido por b menos a aqui ficou tudo com a mesma inclinação tá eu tô usando eu coloquei essa inclinação eu copiei pros dois lados tá então não tá como no desenho ele tá assim ó ele tá mais inclinado assim ele ficou um triângulo isométrico aqui tá é um pouco diferente do desenho porque eu usei a mesma inclinação pros dois lados tá aqui ele é um triângulo que ele tem uma inclinação diferente pra um lado e pro outro se você quiser depois podem mudar teria um outro ter que separar isso aqui em dois ainda em duas condições tá uma condição pra o valor entre entre zero e a e a outra pra entre a e b e aqui pro baixo negativo uma condição pra entre zero e menos a e outra condição pra entre menos a e menos b tá aqui eu tenho daí agora o alto positivo zero um x menos self a self b menos self a o baixo negativo aqui a mesma história né eu tenho uma inclinação só e o alto negativo que é bem como tá aqui tá e depois que eu tenho todas essas variáveis eu calculei então olha só eu calculei o o n o bp ap bn e an mas o que eu quero é isso aqui né esse fz que vai ser um array do numpy então vou criar esse array tá eu vou gravar isso self.fz a nossa variável fuzz interna aqui da nossa classe vai ser o an bn bn n bp e ap alto negativo baixo negativo neutro baixo positivo e alto positivo tá então são cinco valores de pertinência pra cada grandeza né eu tô calcando já os cinco aqui eu vou fazer uma função get que a gente não não sei nem se a gente vai usar mas enfim retorna o fz o self.fz e eu vou precisar de uma função set também que eu vou passar com parâmetro an bn n bp e ap e eu vou fazer o set direto das variáveis fuzz pra quando eu precisar fazer isso também que a gente vai calcular com o nosso controlador a gente vai calcular no mundo fuzz a gente vai calcular direto né e daí a gente vai setar também usando isso aqui tá a gente vai ter vários objetos dessa classe uns a gente vai fusificar e os outros a gente vai desfusificar defusificar então como é que defusifica tá aí a defusificação eu vou fazer um jeito bem tosco tá que é o seguinte pra desfusificar eu vou pegar os valores aqui ó eu vou dizer que pra o an eu vou pegar o valor de menos c com o valor que representa o an pro bn eu vou pegar o valor de menos a pro n eu vou pegar o valor zero pro bp eu vou pegar o valor a e pro ap eu vou pegar o valor c o an e o ap eu peguei o menos c aqui e o c aqui porque eu tenho que ter um valor finito eu não posso botar um valor infinito né e eu vou pegar um valor esse c esse menos c vão representar valores altos ou muito positivo ou muito negativo nessas grandezas ali é o nosso muito quente muito frio etc né tá então eu vou ter que ter esses valores que representam cada variável tá então pro meu eu vou chamar de meu x vamos chamar assim meu x alto negativo ele vai ser o c negativo tá o x baixo negativo vai ser o a baixo negativo vai ser o menos a menos a o x neutro é zero eu vou escrever aqui porque por motivo didático tá nem precisaria na verdade o baixo positivo é o a e o alto positivo é o c esses são os valores que representam cada pertinência cada função de pertinência ela tem um valor central que vai ser minha referência de fusificação e daí eu vou pegar a pertinência que é o peso e vou usar isso como um peso pra uma soma ponderada que vai calcular o meu valor final tá então o meu o meu as minhas pertinências elas estão aqui ó nesse fz tá então eu vou pegar minha pertinência eu vou pegar o an o bn o n o bp e o ap esses valores aqui são todos entre 0 e 1 né eu vou pegar eles da minha variável fuzzy das minhas 5 variáveis fuzzy né eu vou pegar esses 5 valores entre 0 e 1 certo e eu vou calcular uma soma deles também porque eu vou fazer uma soma ponderada né então eu quero que essa soma dê 1 tá então é n mais bn mais n mais bp mais ap eu quero fazer uma normalizar essa soma que eu quero dizer né não é que vai ser 1 mas eu quero normalizar ela quero que dê 1 isso aqui tá então o meu x vai ser o meu o que o valor central do meu alto negativo vezes a pertinência do alto negativo mais o meu x que representa o baixo negativo vezes a pertinência do baixo negativo ah o que eu tô fazendo aqui eu tô pegando o valor central esse c por exemplo que é uma temperatura digamos ou que é uma um ângulo que é um algum valor aqui no eixo x né que é esse valor aqui que representa essa pertinência aqui vezes o quanto entre 0 e 1 o quanto essa variável é verdade o quanto essa pertinência a pertinência é o valor entre 0 e 1 esse 0 esse valor entre 0 e 1 pode ser 0.7 0.5 vezes esse valor vai dar a contribuição vai dar a contribuição dessa dessa função de pertinência para desfusificação dessa variável tá então isso aqui eu tô fazendo isso aqui multiplicando a pertinência a n que é o valor entre 0 e 1 vezes o valor central daquela função de pertinência e aqui eu vou fazer para cada uma delas tá e tudo isso eu tenho que normalizar eu quero que seja dividido por s tá que era a soma das pertinências né não pode dar um estourar o valor né eu quero que seja uma soma ponderada ok esse é o meu x e eu quero retornar esse valor então isso aqui é desfusificação desfuzzify né a desfusificação da minha variável fuzzy tá eu completei a minha classe fuzzy tá agora o controlador é a tabela tá agora tá quase pronto class vamos chamar de fuzzy controller como é que é o meu controlador fuzzy tá bom eu vou ter como entrada que nem eu falei pra vocês duas variáveis vão virar dessas né eu vou ter o meu ângulo que vai ser uma variável fuzzy que vão ser cinco variáveis né então é é uma variável fuzzy que eu tô criando dessa classe aqui em cima então eu tenho que passar o A o B e o C tá aqui eu já vou colocar pronto pra vocês o que eu usei eu usei 0.05 0.2 e 0.5 como A B e C pra o ângulo porque esses valores pessoal porque eu olhei aqui olha os estados lembra que eles variavam o ângulo vai de até na verdade tá bem grande né o valor que eu coloquei no final das contas agora que eu tô vendo tá de menos 0.4 é radianos eu acho né até mais 0.4 eu tinha vezes 10 a menos 1 eu olhei esse 4.1 e eu achei que era de menos 4 a 4 mas eu vezes 10 a menos 1 né mas enfim eu vou deixar como eu coloquei aqui então isso aqui é o valor os valores de A B e C pra pertinência do ângulo tá provavelmente isso aqui pode ser melhorado tá depois vocês podem tentar melhorar esse é então é é a classe que vai transformar um número que é o ângulo em 5 funções de pertinência tá é a entrada outra é a velocidade angular que vai ser essa velocidade angular vai ser 0.5 2 e 5 tá e a gente vai ter a nossa ação a ação vai ser a saída tá a saída entre menos 1 e 1 então o nosso A vai ser 0.1 0.5 e 1 apesar que eu só coloquei positivo né lembra que o C por exemplo C é 1 aqui né vai ter o menos C que é menos 1 tá eu só tô dando A B e C vai ter o espelho dele né tem o menos A menos B menos C que ele copia lá dentro na hora de criar o variável dessa classe o objeto dessa classe a gente vai computar o nosso o nosso controlador Fuzzy vai ser uma função aqui que a gente vai passar o ângulo e a velocidade angular que são variáveis CRISP né variáveis ponto flutuante e eu vou transformar isso aqui em Fuzzy ah desculpa eu tô vendo eu demoro pra ver a Nancy comentou ali né esse ponto aqui vocês encontrarem outros problemas aí me falem tá então esse a na hora de computar né o que a gente vai fazer é primeiro a gente vai fusificar eu pegar o meu ângulo né eu vou chamar a função Fuzzy Phi com o ângulo e a velocidade angular eu fusifiquei as minhas entradas isso aqui era um ponto flutuante isso aqui vai ser um objeto daí com 5 funções de pertinência isso aqui é outro ponto flutuante e esse aqui vai ser outro objeto com 5 funções de pertinência tá e eu vou ter o ângulo alto negativo e o ângulo baixo negativo e o ângulo neutro ângulo baixo positivo e ângulo alto positivo do get né esse get aqui que a gente fez lá em cima né esse get que ele retorna essa a versão fusificada daí que eu calculei né então na hora que eu fiz o Fuzzy Phi ficou gravado lá dentro daí é só chamar o get pra eu ler né eu vou ter velocidade angular alta negativa velocidade angular baixa negativa velocidade angular neutra velocidade angular baixa positiva e velocidade angular alta positiva vlang get ok e agora a gente vai olhar nossa tabela essa tabela aqui a gente vai montar essa tabela tá por exemplo alto positivo tá tem duas condições aqui eu tenho primeiro essa aqui de baixo certo AN EVAN então mínimo entre AN e VAN e eu vou ter o tem essa aqui né que é o mínimo entre AN EVAN é o mínimo né e eu vou ter o mínimo também também entre AAN e VN AAN e VN entre se tiver esse ou aquele o ou é o máximo né esse ou aquele isso aqui vai ser o nosso AP que eu tava fazendo era o AP né esse aqui é um AP esse aqui é outro AP se eu tiver então ângulo alto negativo e velocidade angular alta negativa ou ângulo alto negativo e velocidade angular neutra desculpa ângulo neutro e velocidade angular alta negativa ou ângulo alto negativo e velocidade angular neutra eu tenho então alto positivo assim então eu fiz a fórmula do meu alto positivo tá se vocês forem lendo a tabela a gente vai completar isso aqui o neutro o neutro é o único que tem 3 né 1, 2, 3 1, 2, 3 tá aí só falta mais 2 BN e o AN tá deixa eu só dar uma conferida se tá tudo certo que se a gente errar um aqui ele vai o pêndulo vai dar uns pulos meio loucos certo aí eu vou ter uma soma também tá porque eu tenho que normalizar isso aqui então da mesma forma que eu fiz antes tá como eu tinha olha só isso aqui é o que eu fiz tá eu tenho que lembrar também que eu tenho umas posições que estão vazias na minha tabela tá então pode acontecer de eu encontrar umas posições ali que dá tudo zero né então eu vou fazer assim olha se S igual a zero quer dizer se S igual a zero quer dizer que eu tô numa dessas condições tá eu vou dizer que a minha ação vai ser eu tô aqui usando a função set essa função aqui que seta a variável porque tem essa variável action que é também da classe fuzzy mas essa aqui a gente não vai fusificar essa aqui a gente vai a gente vai desfusificar a gente vai pegar do mundo fuzzy então assim ó as entradas eram o ângulo da velocidade angular a gente aqui fusificou fusificou os dois o ângulo da velocidade angular e no mundo fuzzy a gente fez um controlador que calculou no mundo fuzzy esses cinco pertinências né as cinco pertinências da minha ação e eu vou setar a minha ação no mundo fuzzy que é uma variável fuzzy também eu tô setando daí foi calculada já no mundo fuzzy não tem que fusificar ela já tá fusificada ela veio das no mundo fuzzy eu fiz uma lógica booleana booleana entre aspas né uma lógica de ands e ors né que calculou a pertinência no mundo fuzzy se for tudo zero eu vou botar uma pertinência assim tá zero zero vou dizer que é neutro tá não faz nada daí que é digamos que quando caiu fora da tabela né se não eu vou botar an sobre s bn sobre s tudo normalizado né n sobre s bp sobre s ap sobre s que é o que a gente calculou aqui só que eu tô normalizando dividindo por s tá porque a soma tem que ser um tá e eu vou retornar self.action deflusificado é isso a ação de controle ela tem que ser um valor vai ser a deslusificação disso aqui ou disso aqui né nos casos que deu errado ele vai deflusificar e vai dar uma ação que vai ser a ação crisp vai ser um ponto flutuante aqui tá mas lembra que a ação se vocês lembrarem lá no início né ela tem que ser um conjunto olha tem que estar dentro de colchetes tá essa ação tá a gente vai ter que resolver isso aqui depois vou deixar assim por enquanto então agora eu tenho que plugar meu controlador aqui né como é que a gente vai usar ele tá basicamente tá eu tenho que criar o controlador nosso controlador fuzzy que é aquela classe que a gente criou aqui em cima tá essa classe aqui é o nosso controlador fuzzy do pêndulo invertido né e a gente aqui ao invés de pegar uma ação aleatória tá eu vou tirar essa parte aqui comentei fora né a minha ação vai ser baseada no que vai ser action action é igual ao fc.compute né o compute foi essa essa isso aqui eu tenho que passar como entradas o ângulo da velocidade angular então compute ang vlang né só que eu lembro isso aqui tem que ser feito dentro de um de um array do numpy tá então eu tenho que colocar isso aqui como elemento de um array do numpy só porque lembrem que isso aqui podia ter mais de uma entrada mais de uma dimensão né então apesar de ser uma variável só ele precisa estar dentro de um array porque o ambiente do gym né ele é pra várias outras tem outros games aqui que vocês podem ter em outros pode ter mais de uma dimensão um detalhe como eu já testei antes eu sei que isso aqui tá com sinal invertido tá eu vou botar menos aqui que é porque o lado que é positivo é pro outro lado tá mas isso aqui vocês iam descobrir em seguida né então isso aqui calcula a ação usando o nosso controlador fuzzy e o resto não muda nada né vamos tentar executar ele o que eu fiz de errado no get aqui faltou return self.fz tentar de novo ó se ele tá demorando é justamente que ele tá gravando o vídeo lembra que a gente vê o vídeo depois de pronto então ele demora pra sair da tela né então é um bom sinal talvez esteja funcionando o nosso controlador olha aí ó tá equilibrando o pêndulo gente esse é um problema muito fácil de resolver né por isso que ele funcionou logo de primeira é interessante se vocês tivessem como arrastar o pêndulo tipo clicar nele e puxar pra um lado pro outro daí vocês ajustam pra ele ficar mais robusto né esse controle a gente não tá controlando a posição do carrinho por isso que ele fica um pouco fazendo aquele drift né ele tá indo pro lado o que importa é que ele tá segurando né pra cima se eu rodar de novo talvez ele faça pro outro lado etc porque ele tem uma a posição inicial não é exatamente neutra ele tem uma posição inicial um pouco diferente cada vez então cada vez que eu executo ele vai reagir de uma forma um pouco diferente tá e já tá uma outra versão a gente pode fazer isso aqui quantas vezes a gente quiser o que acontece aqui isso aqui foi um um super condensado um curso rápido intensivo de lógica fuzzy tá a gente fez aqui um controlador que controla um problema bem clássico aí que é o problema do pêndulo invertido tá claro que a lógica fuzzy se estende pra temas muito mais complexos que isso o que eu quero que vocês pensem é o seguinte pensem também na integração da lógica fuzzy com as outras eu acho que é aí que moram oportunidades moram oportunidades interessantes tá a gente pode integrar a lógica fuzzy com redes neurais por exemplo sistema neurofuzzy a gente chama né porque essas funções de pertinência elas permitem traduzir usando variáveis linguísticas traduzir é coisas como se está muito quente e o ar está úmido não sei ligue o umidificador não sei né desculpa se está muito quente e o ar está seco ligue o umidificador enfim né a gente consegue a gente consegue com variáveis linguísticas traduzir um de uma 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 um conhecimento que ele está formulado assim de uma forma qualitativa a gente traduz aquilo para valores entre 0 e 1 que servem como entrada para uma rede neural por exemplo tá então o sistema fuzzy ele cria oportunidades de integrar com redes neurais muito bem tá então toda essa questão das funções de pertinência é permite a gente fazer entradas que são as pertinências daí ou saídas que são pertinências para serem defusificadas depois tá então eu acho que bom pelo menos de minha parte eu acho que fuzzy cria muita oportunidade para isso é muito interessante a integração de um sistema fuzzy com uma rede neural porque a rede neural ela trabalha geralmente com valores assim né bem parecido com as funções de pertinência né que são valores entre 0 e 1 se a gente está usando sigmoide por exemplo né então aí que eu acho que é é onde pode surgir a aplicação com conteúdo bastante atual né eu sei que foi rápido tá a gente é que a ideia também a gente tem que ter um tempo limitado né senão a gente enfim a gente não tem que tem que fazer escolhas né o sistema fuzzy apesar de ser muito interessante ele é ele é um tema menos popular hoje em dia tá então acho que uma aula está de bom tamanho para a gente pelo menos entender como é que funciona ele é muito interessante tem toda essa questão né de de construir essas tabelas e essas funções de pertinência né e e a partir de um conhecimento completamente empírico né olha só o que a gente fez essa tabela a gente que constrói de uma forma super empírica isso aqui também né essas funções de pertinência a gente resolve um problema que é um problema bem difícil né que é um problema aqui que precisa é teorias de controle e tal para resolver e aqui a gente não usou nenhum tipo de modelagem matemática do pêndulo a gente só disse ah se o ângulo está muito alto e se o carrinho está na posição desculpa se o ângulo está muito alto e se a sei lá se a velocidade angular é neutra ou se o ângulo é neutro e a velocidade angular é muito negativa essas coisas assim em cima disso a gente construiu um controlador que equilibra o pêndulo né isso aqui é onde está o poder do sistema fuzzi não é